Homem abandona a namorada em restaurante após saber que ela, enfim, tem um filho e não tinha falado nada com ele. A mulher, olha só, a mulher queria que ele ajudasse a criar a criança por ele ter uma boa carreira. Tá vendo por que vocês têm que aprender a se proteger, brother? Tá de brincadeira. Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Se liguem-se nessa história aí, rapaziada, que saiu no Metrópolis. Homem abandona a namorada em restaurante após saber que ela, enfim, tem um filho e não tinha falado nada com ele. E aí, meu irmão, a galera já começa a dramatizar, né? A galera já começa a dramatizar. Vamos entender bem essa história aqui, ó. O homem decidiu abandonar sua namorada em um restaurante. Mas como assim? O cara abandonou a namorada? Calma, ouça uma história. Após ela ter admitido que tinha um filho. Em relato publicado, o brother, que não teve o nome identificado, disse que descobriu tudo após três semanas de relacionamento. Então, olha só, hein? O cara deve ter ficado um tempo conhecendo a digníssima e ela não falou que tinha filho. Aí eles começam a namorar e três semanas depois, ou seja, de repente eles já estavam... Eu falo pra vocês, né? Pra você começar um namoro aí entre três a seis meses, pra você avaliar bem se essa moça aí, enfim, combina com você, se vocês têm a mesma cabeça, enfim, se ela vale a pena. Então, vamos dizer aí, ó, que foram três meses e mais três semanas de relacionamento e ela não falou nada. Segundo o rapaz, desde o início, ele deixou bem claro para a namorada que não queria ter filhos. Na ocasião, a mulher concordou. Porém, semanas depois, o homem descobriu que ela era mãe de uma criança, fruto de um relacionamento anterior. Após a mesma contar, do nada. Tá de brinques, né, brother? Pai é quem cria, né, rapaziada? Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Estou errado em deixar alguém em um restaurante porque ela mentiu sobre ter filho e esperava que eu cuidasse dela e os bancasse. Depois de três semanas de namoro, questionou o rapaz. Ela me contou que tem um filho e o pai os deixou. Bom, esse pai que deixou aí, o cara não presta, né? Normal. Normal assim, óbvio, né? O cara não devia ter caído fora. Ainda de acordo com o brother, a mulher, olha só, a mulher queria que ele ajudasse a criar a criança por ele ter uma boa carreira. Tá vendo por que vocês têm que aprender a se proteger, brother? Tá de brincadeira. No entanto, ele terminou o relacionamento assim que descobriu o caso. Eu apenas saí do restaurante sem dizer nada. Bloqueei seu número e redes sociais. E apenas saí. Eu não vejo problema nenhum nisso, brother. Não vejo problema nenhum, ó. Nos comentários da publicação, os usuários defenderam o homem, já que ele foi pego de surpresa. Você não está errado. Não é sua responsabilidade cuidar da criança dela e ela te comunicando isso apenas depois de semanas. É realmente triste. Mas também mostra um nível de maturidade. Eu no lugar dele, brother, olha só. Eu no lugar dele, eu não ia fugir assim do nada não, tá ligado? Agora, eu só ia virar pra ele e falar, olha, minha querida, não vai rolar. Eu não quero criar filho de outro homem e é isso aí, tá ligado? Eu ia fazer isso, brother. Eu ia esqueletar, mas ia trocar uma ideia numa boa. Não ia sair saindo assim, não. Eu fui educado assim, tá ligado? Agora, pra galera querer esculachar o cara, meu irmão, isso aí eu tenho certeza que uma ou outra digníssima já deve ter tido essa atitude aí. O cara não era alto, porque o cara não tinha um carro. Ah, ele tinha um Palio. Ah, ele tinha um Corsa. Algumas até admitem isso abertamente, brother. Você tá de brinques. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.